O projeto Adolecer do Programa Saúde na Escola de Piuí foi classificado entre os três melhores de Minas Gerais com premiação de experiência exitosa entre 857 municípios do Estado. O Adolecer tem como objetivo principal trabalhar a saúde mental dos adolescentes nas escolas estaduais, professor João Menezes e professor Francisco de Paula Rebelo Horta. O estudante Heitor Goulart, representando os alunos, falou da importância do projeto. Esse projeto tem sido um projeto bem, entre aspas, revolucionário, que a gente consegue ver uma diferença ampla em muitos alunos. A gente teve até uma palestra esses dias sobre a depressão e sobre esses assuntos, que a gente conseguiu desencadear um pouco desses alunos, essa timidez que alguns sentem e mostrar que eles não estão sozinhos. A supervisora escolar do Colégio Horta, Lúcia Cunha, relatou os resultados do projeto. Depois da pandemia, a gente viu acelerar, crescer muitos índices de auto-lesão, não suicida, entre os alunos. E eles têm uma dificuldade em falar sobre isso. A gente descobre por acaso. A vinda das psicólogas fazer esse trabalho dá para eles uma segurança e eles conseguem visualizar que não só eles, não é só ele, aquele aluno, mas que aquilo existe, existe com outros colegas. E isso torna-se mais leve para eles. Eles começam a perceber que aquilo é uma doença, que aquilo tem cura. Eles... É tanta, às vezes, depressão, tristeza, ansiedade, angústia, que o cortar é uma forma de ter uma dor talvez maior, né? De que a dor emocional. E é muito importante essa parceria com a prefeitura. Eles nos atendem sempre muito bem. A gente é muito agradecido por isso. E a gente vê um resultado. Vê o resultado entre os alunos que estão nessa situação e também aqueles que não estão, mas que conseguem ter uma empatia maior com os colegas. Então, acho que é muito interessante, muito importante e a gente espera que continue sempre tendo esse tipo de parceria e trabalho com as escolas públicas. A fisioterapeuta Gabriela Araújo fala sobre o programa Saúde na Escola. O programa Saúde na Escola é uma iniciativa intersetorial do Ministério da Saúde e da Educação que tem como finalidade desenvolver ações de prevenção e promoção de saúde em todo o âmbito escolar. Aqui em Piuí é desenvolvido tanto nas escolas municipais e estaduais, creches e semeis, a PAI e na PROMIP. Então, foi diante de uma dessas ações desenvolvidas na escola, a diretora veio até mim relatar uma situação que estava bastante complicada, que é a autolesão no suicida, que é a mutilação. Então, foi passado para a Rosângela Guerra, que é a secretária de Saúde, na qual a mesma foi até a escola prestar o seu apoio. Após isso, reunimos com a Sandra Siris, que é a referência e coordenadora da saúde mental do município e com os psicólogos do Enasf e do CAPES, no qual a gente foi até a escola, fizemos uma roda de conversa e após os quais estavam precisando de um acompanhamento individual, foi encaminhado para o PSF. Após isso, a Marisa, que é a coordenadora do Enasf, juntamente com a sua equipe de psicólogos, eles deram continuidade ao trabalho e desenvolveram o projeto Adolescer. A coordenadora do Enasf, Marisa Ferreira, explica o trabalho do núcleo. Bom, o Enasf, Roseli, nada mais é que é uma equipe Núcleo Ampliado Saúde da Família, junto com a atenção básica. Essa equipe, ela trabalha para atender as demandas que surgem dentro das estratégias de saúde da família. E esse projeto Adolescer, ele surgiu como demanda dos PSFs. João Paulo Soares, um dos psicólogos responsáveis pelo Adolescer, fala sobre o propósito e das fases do projeto. O projeto consiste em atividades direcionadas com os 10 psicólogos do Enasf, onde realizamos palestras, acolhimentos durante as palestras, para levantar essas demandas após o período pós-pandemia. O que foi levantado nas escolas, a gente percebe também nos atendimentos clínicos, que os adolescentes se tornaram mais ansiosos, depressivos e a um aumento considerável na auto-lesão não-suicida. Então, essa demanda trouxe a necessidade da elaboração desse projeto, que teve início nessa gestão com essa ideia de estar acolhendo esses adolescentes, de trazer essas palestras e, a partir daí, efetivamente, levá-los ao tratamento dessas demandas de saúde mental. E a segunda fase deste projeto, que será, então, aplicada agora neste mês de setembro? Isso. Como estamos no setembro amarelo, que é uma discussão sobre a questão do suicídio, da depressão e do impacto disso dentro do ambiente escolar, então, os psicólogos, a gente vai retornar às escolas, trabalhar essas demandas. E, além disso, nós trabalharemos novas demandas durante todo o ano. O projeto, então, vai se estender por esse ano, o ano que vem, enquanto houver a demanda das escolas, para que a gente possa efetivamente trabalhar essa questão da auto-lesão não-suicida, da depressão e também discutir a questão do suicídio, que é uma questão muito séria, um tabu muito grande. E tanto os adolescentes quanto as famílias precisam de muita orientação, de profissionais capacitados para isso. O nome do projeto é Adolecer. Eu gostaria que você nos falasse, nos explicasse este nome do projeto. Este projeto foi idealizado junto com os psicólogos, até a Daniela que trouxe essa ideia, que é a psicóloga do PSF Donatina. E o Adolecer é para enfatizar a existência, o ser adolescente, trazer a individualidade e a fala desse adolescente para além do ambiente da sala de aula, dentro desse contexto, para nosso acolhimento e a melhora dessa qualidade de vida. Um ponto importante, aproveitando a questão do setembro amarelo, lembrando que, em Piuí, nós temos o privilégio de todas as unidades básicas de saúde terem seu psicólogo. Então, enfatizo pessoas que estiverem em sofrimento mental, com pensamentos, suicidas, com depressão, ansiedade, busque as suas unidades básicas de saúde, peçam ao seu médico para encaminhar para o psicólogo, para a gente poder estar fazendo esse acolhimento. E, além disso, a gente tem o centro de valorização da vida. Então, a pessoa que estiver tendo pensamentos, suicidas, uma dificuldade muito grande, pode ligar no 188-188, que vai ter um profissional 24 horas para acolher. Porque a gente sabe que a questão do suicídio, ela demanda uma intervenção no momento. Então, se você está sentindo isso, está com dificuldades de buscar o tratamento, não desista, busque o tratamento, busque a ajuda do CVV, e a gente está à disposição nas unidades básicas de saúde para atendê-los.